Pessoal, vamos falar sobre um projeto de lei da Talíria Petrone, que é uma deputada aqui do Rio de Janeiro, do PSOL de esquerda, que pretende descriminalizar o furto insignificante ou o furto famélico. Vamos entender o que são essas coisas todas e o que está acontecendo no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o blog do Noblat colocou aqui a notícia de que bolsonarista ataca projeto que prevê fim da prisão por furto famélico. Atacar, entenda-se, ele criticou o projeto, mas evidentemente para o Noblat, qualquer coisa que qualquer pessoa que não seja de extrema esquerda fale contra, critique contra, é ataque. Quando são eles criticando, não, ah, fez uma leve crítica, colocou razão nas pessoas sobre um assunto, não sei o que lá. Do outro lado é ataque. Mas enfim, isso é detalhe. O que o Salim Matar falou? Falou que acha que é um absurdo esse tipo de projeto, porque não dá resultados positivos no final das contas. Até porque tanto o furto famélico quanto o furto de pequeno valor ou de valores insignificantes já são abraçados pela doutrina de direito no Brasil. Não existe na lei, mas é entendido pelo direito e já é aplicado dessa forma, é chamado princípio da bagatela. É uma coisa muito pequena e coisa e tal, não vale a pena botar uma pessoa na cadeia por conta disso e coisa e tal. Mas o que acontece nesse caso? Existe uma distinção. Quando você bota isso na lei, isso de fato faz uma diferença. E isso é um problema real no final das contas, né? Bom, antes da gente entrar na discussão jurídica disso daqui, deixa eu deixar claro pra vocês que do ponto de vista da ética libertária, não existe nada disso. Roubo é roubo. Agrediu a propriedade de outra pessoa, não importa o valor, não importa a fome, não importa nada. Agrediu a propriedade privada, está errado, feriu a ética libertária. É lógico, o dono da coisa pode optar por não se importar com isso, geralmente as pessoas fazem isso, é muito raro alguém correr atrás quando sabe que a pessoa roubou pra comer e coisa e tal, uma coisa de pequeno valor. Mas, de qualquer forma, pela ética libertária não tem isso não. Roubo é roubo. Agressão à propriedade é agressão à propriedade. O único ponto importante de se ressaltar também na ética libertária é que a violência restitutiva deve ser proporcional à agressão que foi sofrida. Ou seja, você roubar uma coisa pequena, de fato, justifica uma punição menor do que se você roubar alguma coisa grande. E, no final das contas, isso não reflete, por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro. Se você roubar qualquer coisa de qualquer valor, a pena é a mesma. E isso me parece bastante injusto. Mas, enfim, qual que é o problema hoje? Então, vamos entender. Hoje você já tem, e só falando, o Salim Matar criticou, a Defensoria Pública da União elogiou, recomendou o projeto, mas vamos entender o que é esse projeto, o que ele está propondo no final das contas. Hoje você tem aqui o artigo 155 do Código Penal. E isso a pena é de 1 a 4 anos e multa, ou seja, independente do aspecto civil. Ou seja, você tem que restituir a coisa que você roubou, tem que pagar, indenizar o dono da coisa que você roubou, e mais pegar até 4 anos e multa. E ainda tem aqui no parágrafo 2º, olha só, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode fazer uma pena de reclusão ao invés de detenção. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Pode diminui-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então isso daqui é a parte que está codificada hoje no Código Penal, o princípio da bagatela, mas os juízes vão muito além disso, eles até inocentam em caso de ser coisa muito pequena também. E bom, tem mais algumas coisas aqui, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica, enfim, tem um monte de outras coisas aqui nesse artigo. E bom, o que propõe a Talíria Petroni? Ela propõe que o primeiro parágrafo desse artigo seja substituído pela definição do que é furto por necessidade e furto insignificante. Então hoje o primeiro parágrafo diz que a pena aumenta-se de 1 terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então repara que ela já está colocando aqui um fator de abolitio criminis, ou seja, as pessoas que foram condenadas por furto à noite, elas hoje têm um aumento de pena de até 1 terço. Isso vai ser retirado, vai deixar de existir isso nesse parágrafo. Porque as pessoas estão criticando muito, focando só no ponto do furto famélico e furto insignificante, que em tese seria uma coisa que já é reconhecida pela doutrina. Mas não, esse projeto dela muda outras coisas também. Tira essa parte aqui do repouso noturno, mas vai além. Ela altera aqui o parágrafo segundo, que se a coisa é de pequeno valor e se não for o caso de absolvição, ou seja, está falando de absolvição, que não faria muito sentido, porque se absolveu, meu amigo, não tem nada, não precisa fazer nada, enfim. Não precisaria estar na descrição do crime. Se foi absolvido, não tem crime, mas enfim. O juiz deverá substituir a pena de reclusão pela pena restritiva de direitos, ou aplicar somente a multa. Então, olha o que está dizendo aqui o parágrafo segundo. Antes, falava assim, se o criminoso é primário, ou seja, ele nunca foi preso por nada antes, e é de pequeno valor a coisa furtada, ele pode substituir a reclusão pela detenção. São duas penas em regime fechado, mas a reclusão é regime fechado, a detenção é semiaberto. Então, você pode sair durante o dia para trabalhar, só precisa dormir na cadeia. Então, o que ela faz aqui? Primeiro, ela tira a necessidade de criminoso primário. Então, mesmo que o cara seja reincidente, se a coisa for de pequeno valor, ele vai ter o benefício, e o benefício deixa de ser semiaberto para ser pena restritiva de direitos. O que é pena restritiva de direitos? É cesta básica, traduzindo em última análise. Tem um monte de coisa que pode ser pena restritiva de direitos, o juiz pode determinar que a pessoa não pode chegar perto da loja, o juiz pode determinar que a pessoa tem que reportar a delegacia uma vez por semana, tem um monte de coisa, mas na prática, o que acontece na prática, na prática mesmo, nos tribunais aqui do Brasil, é pagar cesta básica para a entidade de caridade. A pessoa que é condenada por isso daqui vai ter que pagar uma cesta básica para uma entidade e a punição dela. E, além disso, a pena de multa. Essa multa aqui seria para o Estado, mas, tipicamente, o que os juízes vão fazer? Vão dar a cesta básica e só isso. Ou seja, a pessoa não vai ter nenhuma punição nesse caso. E ainda, ele vai ainda, ainda tem mais um... Então, repara, ele tirou aqui a necessidade de ser real primário, mesmo que a pessoa tenha tido crimes no passado, continua tendo direito a isso. E a gente vai mostrar porque isso é uma coisa importante aqui mais adiante. E não tem mais cadeia. Acabou a cadeia. É cesta básica ou multa. Ou seja, é dinheiro só, não tem mais cadeia para ninguém. Mas vai além. Ela bota aqui mais coisa que no item, no oitavo parágrafo. Quando não há... Quando... Não há crime quando o agente, ainda que reincidente, pratica o fato nas situações caracterizadas por furto por necessidade e furto insignificante, sem prejuízo da responsabilidade civil. Ou seja, a responsabilidade civil é... A loja pode entrar na justiça contra aquela pessoa que roubou e exigir a indenização dela. Por que as lojas não fazem isso? Porque, tipicamente, a pessoa que roubou não tem nada. Então, você vai entrar na justiça, vai pagar advogado, vai ter que correr o processo, vai ganhar a causa. Beleza, ganhou a causa, o cara está te devendo agora uma grana. Só que o cara não tem nada. Como é que você vai cobrar essa grana do cara? Não tem como, né? Então, as lojas acabam não fazendo isso. A responsabilidade civil acaba não tendo nenhum valor nessa história. E daí, ou seja, tanto no caso de furto por necessidade, que é a coisa subtraída em situação de pobreza, para saciar a fome ou necessidade básica imediata sua ou da sua família, isso não seria crime. Ou seja, em tese, não teria nem essa punição que está aqui. Então, repara, o furto famélico acabou, não tem nada. E é insignificante a lesão ao patrimônio do ofendido. E isso aqui é um problema também. Por quê? Por que eles vão falar? Ah, você roubou um sabonete na loja, na farmácia? Isso é insignificante. A farmácia tem não sei quantos imóveis, não sei quantos sabonetes, um estoque de não sei o que lá, e você roubou um sabonete. Então, isso não vai fazer diferença, coisa e tal. É insignificante. Qual é o problema dessa definição? É que se você tiver um milhão de pessoas roubando cada uma um sabonete, aí você tem um dano real ao patrimônio da loja. De fato, um sabonete não vai fazer diferença para uma farmácia. Mas se você legaliza isso, as pessoas vão começar a roubar isso de forma extensiva. E daí você cai tudo em furto insignificante, tudo é descriminalizado. E acrescenta, então, basicamente deixa de ser crime furto de coisas pequenas, e além disso, em todas as modalidades de furto, se procede mediante queixa. Ou seja, a polícia não pode perseguir o caso diretamente, o dono do estabelecimento tem que dar queixa na polícia, o que é um problema, porque como eu falei para vocês, para a pessoa que é dona do estabelecimento, no final das contas, ela não vai ter aquilo de volta. Ela sabe que ela perdeu. Então, ela vai ter o trabalho de ir lá na delegacia, prestar queixa, para fazer não sei o que lá? Não, não vai. E daí, acaba sendo tudo sem justificativa. E qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui, do jeito que está hoje, como está só na jurisprudência, alguns juízes aplicam, outros não aplicam, o pessoal tem algum receio de roubar. No momento que você bota isso codificado na lei, dizendo que, olha só, se for pequeno valor, não vai ser preso. Você vai ter uma situação igual a que você tem lá em São Francisco. São Francisco foi até pior do que fez a Talíria Petrona. A Talíria não colocou um limite. Ela não disse, olha, é insignificante até o valor X. Lá em São Francisco, eles foram além. Eles falaram, até o valor X é insignificante. Então, o que o pessoal sabe? E não é um valor baixo, não. É um valor de 950 dólares. Quase 5 mil, mais de 5 mil reais. Então, o pessoal começa a entrar nas lojas e até 5 mil reais eles roubam, porque não vai dar nada para eles. Não tem como dar nada para eles. Não é crime. E aí você vê essas imagens, né? Como a gente viu aqui, do pessoal entrando na loja e roubando um monte de coisa e saindo. e o segurança da loja não pode fazer nada, porque em tese não é crime. Então, por que o segurança da loja vai fazer alguma coisa? O guarda não pode fazer nada. E pronto, as pessoas começaram a fazer isso. Mas não para aí não, tá? Não para aí não. Porque o que aconteceu aqui? É lógico, a Walgreens, que é onde foi filmado isso daqui, que é uma espécie de farmácia, conveniência, que tem lá nos Estados Unidos, é muito comum essa loja lá, ela começou a fechar um monte de lojas, mas por motivos óbvios, começou a ter prejuízo, aquilo que eu falei. É lógico que uma pessoa se roubasse 950 dólares, de fato, para a Walgreens, não faria diferença. A questão é que não é uma pessoa. A questão é que você começa a ter multidões de pessoas fazendo isso. E daí, aí sim, causa, de fato, um dano à loja. Mas mais do que isso, né? Fechou as lojas e aí começaram a criticar a própria Walgreens. Por quê? Porque ela estaria tirando o sustento das pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Olha aqui a pessoa reclamando. A Walgreens alimentou a minha família. Isso aqui é a história de uma mulher que passou a viver de roubar as lojas Walgreens. Mas se você diz que não é crime, o que tem de errado da pessoa viver daquilo? Ela está vivendo disso. Ela passou a todo dia ir na Walgreens, roubar as coisas, revender em algum outro lugar e ganhar dinheiro e assim alimentar a família dela. Virou a profissão dela. Aí quando fechou a Walgreens, que ela costumava assaltar, ela reclamou. E o pior, cara, aí você vai ver aqui o jornal aqui, e estão culpando a Walgreens pela crise de drogas em São Francisco, porque justamente a Walgreens apareceu como uma vítima das políticas progressistas lá, dos democratas e coisa e tal. Aí o pessoal resgatou um caso que tinha 40 anos atrás, de que a loja vendeu uma droga, um remédio com ópio na época lá em São Francisco. É puxaram porque agora eles querem bater na Walgreens, por quê? Porque a Walgreens virou um símbolo contra essas políticas progressistas. E daí eles estão batendo nesse caso antigo da Walgreens sobre esse tipo de coisa, e dizendo que ela é a culpada de tudo em São Francisco e coisa e tal, de toda coisa de drogas, de toda situação de violência. Não, o negócio do shoplifting, de roubo de loja, não tem nada a ver, não. Pra você ver o buraco que é esse caminho de você botar na lei que furto não é crime. Isso é realmente um risco enorme. Na ética libertária não tem nem o que dizer, meu amigo. Qualquer furto, de qualquer valor. Tudo bem, a punição tem que ser proporcional ao valor. Mas qualquer valor já é crime imediatamente. É um absurdo isso completo. O pessoal deixa até os carros abertos lá em São Francisco, porque é tanta pessoa de rua querendo roubar o carro, quebrava o carro pra roubar coisa dentro do carro. O pessoal deixa o carro aberto, o prejuízo é menor. Se roubar alguma coisa, pelo menos não quebrou o carro pra roubar a coisa, entendeu? Pra você ver o caminho que é essa coisa aqui. Eu, sinceramente, acho errado. Acho totalmente errado. É menos pior que o lá de São Francisco, porque não coloca o valor do que seja insignificante. Mas, meu amigo, no que isso aqui estiver valendo, vai passar a ter gente que vai viver disso. Ué, por que não? Qualquer coisa que é insignificante à lesão do patrimônio do ofendido, eu posso roubar? Resolvido o problema. Vira profissão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99